O que é que você vai ficar daqui? Olho os ombros e digo que não importa Sempre te avisei que iria se acolher assim O que é que você vai dizer? Toda a gente que culpa é minha E que é que fica fora a razão do meu desgosto Só eu sei o tanto que eu já jurei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia desde as vais chegar à minha casa A dizer que já não vou, mas depois de pensar em mim Eu soube e digo não eras tu quem achava Que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que culpa é minha E que é que fica fora a razão do meu desgosto Só eu sei o tanto que eu já jurei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo 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 Eu digo que cabe a seguir a toda vez, não O rito da tua daima não se arregada E se não sentiste-me vou manter-te a corda Eu não me importo 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 Ah, 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 ah